Olá, professoras e professores da Universidade Estadual de Maringá, nós gostaríamos de convidar vocês para o Encontro de Formação Continuada, edição 2023, que vai acontecer este ano aqui na nossa Universidade, por iniciativa da nossa gestão e também da Pró-Reitoria de Ensino, APEN. Inclusive, a programação está composta por mais de 15 pesquisadores do Brasil, de diferentes instituições e uma programação que foi pensada a partir das contribuições dos docentes da nossa instituição. Lembrando que, para aqueles que não puderem se fazer presentes, haverá transmissão também pelo canal do YouTube. São ações afirmativas, novas tecnologias, muitos temas variados. As inscrições acontecem até o próximo dia 16 de junho e o evento acontecerá de 19 a 21 de junho. Venha você também! Venha você também!